Obviamente, quando um portão quebra e é um ponto de acesso crítico para o prédio, qual que é o procedimento? O primeiro passo é mandar um SMS. Ou seja, os moradores precisam saber que o portão quebrou. Se você estiver indo para a sua casa, você tem que saber que quebrou. Não adianta chegar lá que você não vai conseguir entrar. O portão está quebrado. Então, você tem que passar em algum lugar, esperar um pouquinho. Quando a equipe técnica chegar para fazer a devida manutenção, você vai receber um novo SMS e você sabe que você pode ir para o condomínio, porque agora vai ter alguém lá para poder manobrar aquele portão para você e, consequentemente, liberar o processo. A não ser que você também não se incomode em, talvez, parar o carro na rua e entrar na entrada de pedestres. Pode ser também uma medida. Mas, quando o portão quebra, primeiro, a gente tem que avisar mandando SMS. Depois disso, deslocamento da equipe técnica. Antigamente, a gente tinha uma equipe de apoio que ia para o condomínio, mas aí ficava esperando o técnico chegar. O que a gente fez? Mudou o investimento, aplicamos ali um recurso que tem conhecimento técnico e consegue chegar no condomínio e resolver o problema. Então, o cara que vai para o prédio, ele é um cara que já vai com conhecimento técnico para resolver o problema. Lembrando que, na minha portaria.com, hoje, um das nossas características de prestação de serviço é a manutenção com reposição de material. Então, 99% dos nossos prédios têm a reposição de material. Ou seja, quebrou o portão de madrugada, não importa qual seja o problema. O nosso contrato prevê a reposição de material. Então, o meu técnico, ele tem que chegar lá de madrugada e resolver, de fato, esse problema, de forma a reestabelecer a operação do portão. Tá legal? Então, esse é o protocolo da empresa. É assim que a gente atua quando quebra um portão de madrugada ou qualquer horário. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Valter Hugo, eu sou o CEO da minhaportaria.com. Assistam todos os vídeos, tem muita informação, muito conteúdo importante. E não se esqueçam, a minha portaria mais segurança, em primeiro lugar, tecnologia e economia para você, para os seus moradores, aí no seu prédio, com toda a segurança que você precisa. Minhaportaria.com. Vamos para o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho